MÚSICA Oh Maltinho, bom dia. Ora bem, onde é que nós estamos hoje? Nós estamos em São Jacinto, distrito de Aveiro. Portanto, viemos aqui, estou aqui com o meu câmera, viemos aqui fazer um vídeo muito rápido, muito rápido, pessoal. E o vídeo é sobre a live que vai haver hoje no Canal do Caminho. Portanto, live extremamente importante com a Patrícia Terreiro. Portanto, perguntou a vocês, vocês já devem ter visto aí no canal e devem ter visto também nas redes sociais, quer do Caminho, quer a minha pessoal, quer mesmo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima do Acidente de Motar. E a Patrícia Terreiro é advogada, portanto, e teve um acidente de mota, é motociclista, tal como eu, e teve um acidente de mota, penso que em julho ou agosto, de semana, não me atraiçoa. E, pá, e teve muitos problemas, porque ela não foi culpada, e teve algumas situações com as quais não consolidar, mas que, pá, se não resolveu, está a resolver. E a Patrícia Terreiro, pá, quis criar uma associação no sentido de dar apoio a todos aqueles motociclistas que tenham acidentes, pá, e que não saibam como é que vão de fazer. Apoio jurídico, apoio legal, apoio psicológico, e fica já aqui a deixa. A Patrícia Terreiro apostou no Facebook da APADAM, na associação, que precisava de psicólogos. Eu, sou psicólogo clínico, estou disposto a ajudar, logicamente, gratuitamente, todos aqueles que necessitarem da minha ajuda, ok, pá, ou presencialmente, ou via online. Hoje em dia todos temos mecanismos necessários via Teams, via Zoom, via WhatsApp, para fazer consultas online, videoconsultas. Portanto, estarei disposto a ajudar toda a gente que necessitar de mim. Portanto, não percam, é logo à noite, às 21h, no Canal do Caminho, que fica aqui na descrição, Patrícia Terreiro, em direto, comigo, ok? Quem quiser fazer as perguntas à Patrícia sobre o que aconteceu, sobre como é que ela fez, como é que ela não fez, ela vai-nos falar, logicamente, do acidente, vai-nos falar dos procedimentos que teve que fazer, pá, obviamente, para, 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 e também das mazelas que teve, físicas, e se tem algumas mazelas fisiológicas e psicológicas, e, portanto, vai ser uma live muito interessante. Hoje à noite, não percam, Patrícia Terreiro, em direto, comigo, no Caminho, no Canal do Costumo. Está bem, malta? Por isso, um abraço a todos, curtiram só de Bom Domingo, até à próxima e... Fui sempre risco, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.